Aí pessoal que curte carros antigos, olha a raridade que eu achei aqui na cidade de Clevelândia no estado do Paraná Está aqui o proprietário do veículo, ele diz que dependendo das condições, a pessoa que chegar aqui quiser comprar o carro Ele vende o carro Um Aero Williams, que ano que ele é? 67, é o último que saiu né Um Aero Williams, 1967, é uma raridade que está aqui na cidade de Clevelândia no estado do Paraná Não tem nada adaptado Diz ele não tem nada adaptado, um carro totalmente original, precisando de restauro, precisando de ser restaurado Para quem aí curte carro antigo Olha aí ó Um carro antigo muito bonito, precisando de ser restaurado Diz ele que o motor funciona, é só pôr a bateria ali no lugar Então está aí ó, para quem curte carros antigos Esse carro está aqui na cidade de Clevelândia no estado do Paraná Não tem nada adaptado Aqui na mecânica Arruda, na cidade de Clevelândia, Paraná Na Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia, Paraná Aqui é um carro muito bonito E um carro antigo para restauração Valeu gente, obrigado por ter assistido o vídeo E até mais Eu quero 15 metros Aconsou?